Bom gente, estou fazendo esse vídeo para falar de que o presidente morreu. Não, não é o Bolsonaro, gente. É o ex-presidente Getúlio Vargas, que acabou cometendo suicídio no dia 24 de agosto de 1954. Bom, vamos tentar entender o que estava acontecendo naquela época. O Vargas estava, digamos assim, no seu segundo mandato, vamos dizer, porque primeiro teve na década de 30 até 1945. Então, o Vargas estava no seu segundo mandato, vamos dizer assim. Então, o Vargas, naquela época, já tinha outros atores políticos, como a UDN do Carlos Lacerda, partidos de esquerda, etc. E o Vargas, no seu segundo mandato, fez a Petrobras, coisa tudo. Mas ele começou a enfrentar inimigos cada vez mais críticos, cada vez mais duros. E o Carlos Lacerda era um deles, o pedido do Carlos Lacerda era o Corvo, né? Por isso, um animal lá, né? Que ele era famoso, derruba-presidente, né? De tamanhas críticas que ele fazia, né? E, um certo dia, ele estava numa rua, na rua Toneleros, e sofreu um atentado, né? E a polícia começou a fazer investigação, né? Aí teve um taxista que falou que um tal de Climério foi para o lugar. E o Climério falou de um Alcino, que acho que foi esse que atirou no Vargas. E o Alcino, as investigações começaram a apontar que o filho do presidente Vargas, o Lutero Vargas, estava envolvido nos crimes. Aí a coisa ficou complicada. Aí, como diz Jorge Aragão, aí que o barraco desabou, né? Então, começou a ter envolvimento com ele, do cara da guarda dele, que é o Gregório Fortunato, né? E começou a ter uma série de investigações. Há quem fale também que teve envolvido o irmão caçula do presidente Vargas, né? Mas, então, houve esse perrengue todo, né? E o Vargas, ele deu uma interpretação de João Sembraço, né? Ele fingiu que não... Um ex-presidente nosso aqui, né, agora, que dizia que não sabia de nada, que foi traição, né? Os caras todos envolvidos ali eram agentes dele, né? Então, começou a ter uma série de pressões contra o presidente para que ele renunciasse, né? Para que ele saísse do poder, né? Então, houve manifestos militares, porque estava... E um dos caras que morreu era um major da aeronáutica, né? Acho que era da aeronáutica, não interessa, né? Major Vaz, né? E ele morreu, né? E teve, então, problemas lá pelas Forças Armadas, né? E houve manifestos dos brigadeiros, né? Que... Pedindo a renúncia do presidente Vargas, né? Que o presidente saísse. Começou... Isso virou quase um consenso na população de que ele precisava sair. Então, ele fez uma reunião ministerial, né? E falou mais ou menos o seguinte... Eu só saio do catete morto, né? E ele não falou brincando isso, né? Ele falou... É sério isso daí, né? Então, ele faz a reunião lá com os ministros, né? Dele, para ver se encontram uma saída para a crise, né? Então, ele dá essa... Ele fala o seguinte... Ou vocês mantêm a ordem ou eu vou dar um... Eu vou me matar, né? Só que o belo... Só que tamanha a pressão que ele começou a ser envolvido. Porque é o seguinte... Se o Vargas não se matasse, ele teria que renunciar a toda a sua família e enfrentar nenhum processo. Talvez na justiça ele seria um alvo de um linchamento moral ou coisa assim, né? Então, ele não suportaria isso. Então, o que ele pensou? Eu vou sair da vida e entrar para a história. Foi isso que ele planejou a fazer, né? E ele fez. Ele deu um tiro, né? Há teorias que falaram que ele foi... Que entrou alguém e deu um tiro nele, né? Mas isso seria quase impensável porque... É a residência de um presidente, né? Como é que um cara desse vai entrar tão facilmente dentro de um lugar cheio de segurança, de gente armada. Não é mais segurança nível como era do Abraham Lincoln, né? Nos Estados Unidos. Ali é um presidente que, creio eu, tinha muitas seguranças ali dentro. Então, muita teoria, muita conversa fiada, né? Então, ele pegou a arma e deu um tiro nele mesmo. Então, ele se mata, né? Depois o vice dele, o Café Filho, assume, né? E a gente... Aí tem... Alguns falam que o golpe, chamado golpe de 64, foi atrasado ali, vamos dizer assim, né? Então, porque já havia atrito entre o João Goulart e os militares. Já estava crescendo. Os militares não queriam o João Goulart para ministro, né? Que ele foi ministro do Vargas, né? Mas, digamos assim, foi uma coisa muito... Uma coisa muito importante na história do Brasil. Esse suicídio do presidente Vargas, né? Então, é mais ou menos isso. Deixar no final aqui indicação de livros e do filme do Getúlio, né? Que foi feito com o Tony Ramos sendo o Getúlio. Ficou igualzinho, né? Então, é isso aí. Se inscreva, deixe seu joinha, ative o sininho. E eu vou deixar no card aqui, que deve ter aparecido no meio do filme, no meio do vídeo, sobre os livros que eu indico sobre Getúlio Vargas, ok? Se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.